Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Pablo Pacheco, do Partido Progressistas. Vereador, agradeço a sua presença aqui no Retrato Público mais uma vez para falar um pouquinho do seu trabalho, do seu mandato. Desejar, agradecemos o senhor estar aqui hoje. Eu que agradeço, Camila, agradecer também a grande audiência da TV Câmara e essa oportunidade de a gente estar divulgando um pouco sobre o nosso mandato, sobre esse início da legislatura e as ações que a gente tem, o que a gente está fazendo, como a gente está atuando e o nosso papel aqui na cidade de Santa Maria. Vereador, para começar, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, como o senhor chegou até a política, como é que o senhor pensou, bom, vou colocar meu nome à disposição para ocupar uma cadeira aqui no Legislativo Municipal. Bom, eu venho da iniciativa privada, né, eu trabalho como consultor de licitações e contratos e também de empresas, de maneira geral, e eu vim, cheguei na política através da indignação, né. Eu entendo que a política, ela tem a carência de nomes técnicos, de pessoas que se atenham mais às pautas da população do que em relação a pautas políticas, né. Isso a gente pode ver pelas demonstrações das pessoas, tanto de tantos os lados que vão às ruas, né, protestar muitas das vezes e eu acabei, naquele momento eu não encontrei pessoas que estavam se colocando à disposição com esse perfil e eu, bom, então vou colocar o meu nome à disposição e acabei trabalhando bastante na pré-candidatura, depois durante a candidatura para poder estar aqui no Parlamento representando a toda a população de Santa Maria. O senhor é o vereador eleito mais jovem, né, então, assim, sendo um vereador novo, o que o senhor traz de novo para o Parlamento Municipal? É, realmente, essa questão, um ponto que a gente tem que trazer é a independência política. Apesar de eu estar líder da oposição, a gente não está impedido e deve, inclusive, abraçar as pautas lançadas pelo Executivo que sejam benéficas para a cidade de Santa Maria como um todo, a gente tem que abraçar e isso é uma novidade, né. Geralmente, isso eu lembro que eu acompanhava as sessões da Câmara, quando mais novo ainda, quando tinha uns 15, 16 anos, eu vinha aqui dar uma olhada e a gente vinha sempre oposição por oposição, situação por situação. E a gente traz essa independência, é algo importante e também o modo da gente se comunicar com o público através das redes sociais, através das mídias, já na própria campanha, eu tive um material diferenciado, fiz um jornal para informar quais são as pautas que eu viria trazer aqui. Então, são alguns diferenciais, eu acredito que essa renovação venha trazendo, né. Nós estamos gravando esse programa em setembro, né, já passou nove meses do primeiro ano da legislatura. O senhor sendo líder da oposição, né, ao governo municipal, como é que o senhor avalia essa relação do Executivo com o Legislativo hoje? Bom, eu particularmente, isso é bom para a gente deixar esclarecido, eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito, nada contra nenhum secretário, nenhum servidor, isso é importante frisar. O papel da oposição é justamente fazer a provocação, muitas vezes para melhorias de propostas, melhorias das leis ou também de ações, né, que o Executivo tem que partir. Eu acredito que a relação, ela é cordial, né, a gente não pode entrar em rota de colisão entre os poderes, né, são dois poderes constituídos, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu acredito que a gente tem que manter essa boa relação, não pessoalizar nada, acredito que assim a gente vai construir. Quando os dois poderes entram em rota de colisão, dá problema a gente vê isso em outras esferas, né, esfera estadual já aconteceu, esfera federal, muitas vezes acontece isso, e isso quem só perde a população. Então, como líder da oposição, eu sempre trago uma questão da responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de representar uma parcela também que não está contente com muitas ações, mas também a gente não pode ficar inflando sentimentos que sejam negativos, né, de uma maneira geral para a cidade. Nessa legislatura, a Câmara está dividida em quatro frentes, vamos dizer assim, né, três de oposição e uma de situação. Sendo três de oposição, fica mais fácil fazer oposição ao governo ou isso não interfere? Bom, na verdade, a gente tem o bloco de oposição desde o início, né, que ele foi fragmentado junto com o bloco democrático, que ele tem uma corrente semelhante com o bloco de oposição, a gente já tem um posicionamento diferente também do bloco propositivo, né, os dois blocos. Então, a gente, em algumas pautas sim, a gente consegue se abraçar, digamos, para poder articular algumas questões. Vou dar um exemplo, foi importante a adesão ao bloco propositivo quando a aprovação de algumas emendas na reforma administrativa do município. Mas, muitas vezes, o bloco propositivo tem que ser juntado ao bloco governista. Então, a gente não... E aí, muitas vezes, acaba desequilibrando e a oposição não fica tão forte como poderia estar. Então, muitas vezes, se dizem da oposição, mas é... Mas, de vez em quando, trabalham junto com o governo, né, isso nem sempre acaba fortalecendo a oposição. Mas, o discurso e a prática, cada bloco sabe como atuar, né. Sim. Vereador, eu queria falar um pouquinho sobre as cotas parlamentares, né, que é um direito do vereador para a manutenção do seu mandato. Então, tem diversas cotas que o senhor abdicou e, de alguma forma, deixa transparecer isso para a população, né, dá publicidade para essas suas ações, através do relatório mensal que o senhor divulga no seu site, nas suas redes sociais, com a sua economia. Por que o senhor tomou essa posição? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a população sobre esse seu posicionamento. Bom, Camila, eu vim da iniciativa privada, né. Então, a gente sempre teve o zelo, né, pela questão do dinheiro dos outros, né. Eu, quando trabalhava numa empresa, eu sempre tinha aquela questão de prestar contas, de utilizar as verbas da melhor forma possível e dentro das funções, né. Então, eu abri mão das cotas de combustível, a cota de telefone, das diárias também eu não utilizo quando viajo e também da cota de selos, né. E também o material de expediente, acho que até agora eu usei bem pouquinho, né, eu usei R$17,00 só desde o início do ano. Isso porque eu acredito que, primeiro, que o salário do vereador, ele pode comportar os custos, né, que são decorrentes do mandato. O mandato, ele tem uma característica um pouco diferente de alguns colegas, né. A gente faz as visitas aos locais, às vilas, aos bairros, e isso demanda, é claro, algum custo operacional para a gente, mas a atuação principal é, eu posso resumir que é muito mais no papel, né. Eu consigo enxergar dentro de contratos, dentro de licitações, dentro de várias ações do Poder Executivo, onde pode ser prejudicial para a população, onde pode ter tendo desperdício do dinheiro público. A principal função do vereador é fiscalizar. E eu consigo fiscalizar dessa forma, a gente fiscaliza em loco, mas o principal a gente tem que alinhar, aliar ao papel, né. Então a gente acaba tendo uma característica diferente que não demande também esses recursos, né, essas cotas e respeito aos colegas que eu utilizo. Cada um tem a sua característica de mandato, mas a característica do meu mandato e por questão também de compromisso. Eu assumi um compromisso e eu reafirmo, não está fazendo falta essas cotas, a gente está conseguindo ter um bom desempenho no mandato e ser bastante atuante sem precisar das cotas. E vários colegas também acabaram aderindo, digamos, a um movimento lá no início do mandato. E isso é bem importante, acredito que essa legislatura vai ser a mais econômica da história da Câmara de Vereadores. Falando um pouquinho sobre essas peculiaridades do seu mandato, essa característica, o senhor se considera um vereador liberal, né. O que é ser liberal? Bom, antes de mais nada, ser liberal é defender a liberdade como um todo, né. Não adianta tu defender, eu falo, não existe liberdade pela metade. Então quando a gente fala de vários sentidos ainda mais agora, a gente está no mês de setembro, que é o mês da pátria, o mês da revolução farroupilha também, que são, digamos, para o povo gaúcho e para o povo brasileiro são, como é que eu vou dizer, é um símbolo máximo da liberdade, esses movimentos, né. A gente falar da liberdade de expressão, da liberdade de opinião hoje, está bem complicado no país. A gente tem ataques, digamos, de ministros do STF contra a liberdade de expressão, a própria liberdade da imprensa, a liberdade do mandato, enfim, tudo que envolva a liberdade civil, religiosa, da pessoa empreender, principalmente, a liberdade da livre iniciativa, a liberdade ao trabalho. Então são várias bandeiras que os liberais trazem e o respeito, né, ao pensamento dos outros. A gente trazendo também, os liberais têm por conceito também a austeridade em relação à coisa pública, o respeito à coisa pública, sempre gastar com responsabilidade e o principal conceito é a liberdade com responsabilidade. Eu acredito em um Estado, em que, o Estado com E maiúsculo, em que a população, ela pode, ela tem que ser livre, desde que arque com as suas responsabilidades. Isso vale aqui em Santa Maria, principalmente até para a questão econômica aqui. A gente tem, agora foi aprovada a Lei Liberdade Econômica, né, que a gente apresentou algumas emendas e o conceito central é que as pessoas possam abrir suas empresas e não deixem de cumprir os seus requisitos, mas elas arquem com a responsabilidade de fazer ou não, né, cumprir esses requisitos. Então, de maneira geral, para explicar para a população, o conceito desse liberal é aliado com a liberdade do indivíduo, a liberdade de acordo com, com humana, as leis. Nesse sentido, o senhor também é relator de uma comissão especial que trata sobre desburocratização, né? Vai, eu acho que, nesse seu pensamento. Como é que está sendo esse trabalho? Bom, a gente está, é um trabalho que a gente está se encaminhando ao fim já, a gente já está na reta final. A gente está com uma, na verdade, eu comecei já essa, o trabalho dessa comissão antes mesmo dela ser constituída, porque eu já sabia, o vereador Tobias, que é o criador dessa comissão, já havia me convidado para ser o relator. Independente de estar participando da comissão, também eu já farei esse trabalho, que é o trabalho da revisão da legislação. É um trabalho muito importante, a gente já tem, são 8.306 textos na cidade de Santa Maria, entre leis e decretos, que a gente está fazendo a revisão. Então, por exemplo, até agora a gente já conseguiu apontar, na primeira parcial, 2.200, mais de 2.200 leis a serem consolidadas. São leis que foram, que é uma que altera a outra, que altera a outra. Vou dar um exemplo, a reforma administrativa, quando a gente foi votar aqui, eu tive que consultar 5 leis anteriores para poder entender o que a gente estava votando, porque ela não está consolidada. Existem leis que estão em desuso, que precisam ser revogadas e existem leis que precisam ser alteradas também. Então, a gente, nesse sentido, a gente está fazendo um planilhamento de toda a legislação, já está quase pronto o trabalho e a gente vai fazer a apresentação também através do relatório, além de, agora, estarmos trabalhando nessa comissão, conjunto com essa questão da liberdade econômica, da regulamentação que foi feita via decreto. Temos a intenção agora de chamar o secretário também para conversar sobre a regulamentação que foi feita agora, dia 23 de agosto. E aí vamos avançando nessa pauta de desburocratização, que é algo que Santa Maria ficou para trás em relação aos municípios e a gente tem toda a condição de suprir essa carência, essa deficiência que Santa Maria tem há anos. Nessa questão ainda da desburocratização, que até é uma palavra difícil de falar, na liberação de Alvaraz, isso ajuda também na economia da cidade? Como é que o senhor vê essa questão? É, com certeza. Na Lei de Liberdade Econômica, agora já foi aprovada a dispensa de Alvaraz para empresas consideradas de baixo risco. E só para ter uma ideia, 70% das demandas do executivo em relação ao Alvaraz eram desse tipo de empresa. Então, agora o executivo vai poder focar nos outros 30%, que é um pouco mais complicado, que é o médio e o alto risco. Então, eles focando nesses que são mais complexos, vai tirar essa demanda e vai agilizar. Agilizando a abertura e regularização da empresa, a gente tem, primeiro, a abertura imediata de vagas de emprego. Hoje, em Santa Maria, quando tu instala uma empresa e tu não consegue levar ela adiante, através de uma maneira regular, tu não consegue contratar as pessoas, o município deixa de arrecadar imposto, que seria uma coisa natural dessas empresas. Enfim, são vários prejuízos. E com essa, digamos assim, com essa maior agilidade, a gente vai conseguir, inclusive, atrair novas empresas. A gente tem, Santa Maria tem uma fama que a gente tem que começar a reverter de uma cidade que não consegue andar muito nesses processos burocráticos de abertura da empresa. A gente perdendo essa fama, com certeza, a gente vai atrair investimento, porque mão de obra qualificada é o que mais tem aqui em Santa Maria. Vereador, essa comissão especial, ainda falando sobre esse tema, ela realizou algumas reuniões públicas para ouvir a comunidade. As pessoas que vieram até a Câmara ou que se comunicaram com a comissão por redes sociais, e-mail, enfim, contato telefônico, elas se manifestaram a favor dessas medidas de consolidação das leis, de uma forma a facilitar a questão dos alvarás, enfim, tudo que envolve a desburocratização? Olha, a gente tem, na verdade, não encontra resistência nesses temas, né? São clamores que a população vem trazendo de anos, e aí são algumas classes específicas, a classe empresarial, a classe dos contadores, temos advogados também que nos procuram para poder elucidar algumas coisas e, inclusive, em contribuições, né? Eu peço sempre que o pessoal que tiver contribuição, que muitas vezes a gente não passa por alguns problemas que as pessoas enfrentam na prática. Então, eu peço muitas vezes em relação a processos, né? A gente tem a questão da lei, agora a gente já começou a organizar. O que o executivo precisa rever agora e fazer essa leitura, e acredito que o secretário esteja fazendo, porque é algo natural, é a revisão dos processos, né? Então, não adianta a gente ter uma lei e, na prática, ela não acabar não sendo efetiva, né? Então, a população, de uma maneira geral, ele apoia todas essas medidas, pedem maior agilidade, dão um feedback, porque sabem que a gente está em cima dessa pauta, falam, ó, a Lei de Liberdade Econômica foi aprovada, mas eu não estou conseguindo, não está agilizando. Isso é importante que também faz parte do papel fiscalizador do vereador, é a gente fiscalizar a aplicação também das leis, né? Anteriormente, o senhor falou que a principal função do vereador é a fiscalização. Nesse sentido, o senhor foi proponente, né, de uma CPI para investigar o cumprimento dos termos previstos no processo licitatório do shopping independência, o famoso shopping popular. O que que deu origem a essa CPI? Que supostas irregularidades o senhor recebeu, né, alguma denúncia? Como é que foi esse processo para que se desse, se trouxesse a plenário a possibilidade de abrir uma CPI para investigar esse cumprimento desse processo licitatório? Bom, na verdade, veio através de algumas pessoas que chamaram através de redes sociais, falando que existiam problemas tanto estruturais no prédio do shopping independência, quanto na questão também de distribuição de bancas, né, que existiam bancas unificadas, enfim. Eu fui no contrato e dei uma olhada, que isso não era a previsão do contrato, que isso descumpria o contrato. E o instrumento que nós temos aqui como legislativo para investigar, né, como dizia, é a comissão parlamentar de inquérito. O inquérito é uma investigação. Então, o instrumento que nós temos é a CPI. Então, através da documentação, nós estamos avançando já também para a reta final da CPI. Nós já fizemos várias oitivas, fizemos pedidos de informação com a documentação e é importante a gente frisar para a população que CPI, ela tem que ser feita de uma maneira séria, né. A gente não pode fazer circo, a gente é um instrumento importante e no Brasil já é muito, já perdeu muita credibilidade justamente pelo circo que fazem em cima da CPI. Então, a nossa CPI, ela está de uma maneira séria, de uma maneira técnica, né, a gente está trazendo, se atendo ao objeto da CPI e agora a gente está para se encaminhar aproveitando a audiência também da TV Câmara, vai ser divulgado nas redes sociais uma reunião pública para toda a população que quiser contribuir, souber de algum fato em relação ao contrato do Shopping Independência, trazer documentos, trazer seus depoimentos, vai ser muito importante através de uma reunião pública que vamos divulgar em breve. O senhor falou que essa CPI está se encaminhando para o final, ela foi criada lá no dia 29 de abril desse ano. A gente já pode adiantar algum encaminhamento que vai ser dado? Apesar da CPI ter sido constituída em abril, ela já foi protocolada anteriormente, ela só entrou na pauta depois. No dia 22 de fevereiro, o Poder Executivo já fez um ato de separação das bancas. Isso já é um reflexo também da abertura da CPI. Então, nós temos também como trazer várias contribuições ao Poder Executivo e algumas falhas que acontecem e também ao Ministério Público para fazer um acompanhamento. Nós temos um acompanhamento no Ministério Público já nesse contrato, tem alguns termos de ajuste de conduta que foram feitos recentemente. Então, é importante a gente dar continuidade e que o fruto dessa CPI seja produtivo tanto para quem comercializa lá, quanto para a empresa e quanto para os usuários. Esse encaminhamento serve de uma maneira, acredito que virtuosa, para o controle da qualidade dos serviços prestados lá no Shopping Independência. Certo, vereador. Uma questão mais interna aqui da Câmara, mas também importante para quem acompanha as sessões plenárias, é uma proposição do senhor que foi a criação de uma comissão de regimento interno. Então, para mudar as regras, principalmente ali das sessões plenárias, dos trâmites, dos projetos, dos ritos ali das sessões plenárias. Por que o senhor propôs essa comissão e como é que está indo esses trabalhos? Essa comissão, na verdade, ela foi proposta pela mesa diretora, é uma resolução na mesa e foi solicitado por vários colegas que participassem dessa comissão. Acabei integrando ela como presidente da comissão. Ela tem um caráter diferente das demais, que ela tem um período maior, ela tem um período de seis meses para a conclusão dos trabalhos. E é muito importante, como a gente tem uma característica diferente nessa legislatura, de vários vereadores discutirem e debaterem em relação ao regimento interno, por alguma redação dele estar omissa ou não, e a gente já tem enfrentado vários problemas, que isso é normal dentro de uma casa política, se foi apontada a necessidade da revisão do regimento. Como presidente agora estamos conduzindo, nós temos o vereador Werner Hemper como vice-presidente, o vereador Ricardo Blatz como relator e também já solicitamos a diversos colegas também que apresentem sugestões de alteração ao regimento. É algo que, por ser uma resolução da mesa, vai ter que ser aprovado também em plenário, vai ter que ser feito um trabalho que nós vamos convocar, inclusive, em breve, alguns pontos estruturantes do regimento interno. Nós vamos fazer uma prévia com os 21 vereadores, é uma ideia também que já estamos trazendo, mas é algo importante. O regimento interno é o regramento, tanto dentro do plenário quanto fora. É importante que a gente tenha a maior clareza possível, que a gente evite deixar margens para a interpretação, que a gente possa ser o mais objetivo possível para evitar confusões, conflitos, enfim, que o regimento vem trazendo nos últimos anos. Outra comissão que o senhor faz parte é uma comissão que fiscaliza os controladores de velocidade recentemente instalados aqui na cidade. Nos conta um pouquinho sobre essa demanda. Essa demanda não foi o senhor que trouxe, mas o senhor está bem envolvido com esse tema. Na verdade, o vereador Tobias é o proponente e me solicitou também novamente para ser o relator. Nós, paralelamente, já vínhamos estudando esse assunto sobre os controladores de velocidade e, paralelamente à comissão, isso de uma maneira individual do mandato, acabei fazendo de maneira conjunta ao vereador Tobias. Eu fiz um pedido de informação sobre os controladores na data de 21 de junho. Foi o dia que começou o funcionamento desses controladores e, através desse pedido de informação, eu verifiquei que existe um descumprimento por parte do Executivo Municipal da Resolução 798 de 2020, que é do CONTRAN, que é o que regulamenta todas as questões de trânsito no Brasil. E, através disso, a gente resolveu ingressar com uma ação judicial pedindo anulidade, porque, como é um ato administrativo, a infração é um ato administrativo, ela não pode ter vício desde a sua origem. Qual é o problema? O estudo apresentado, inclusive, na data de hoje, se for entrado hoje, 8 de setembro, se for entrar no site da Prefeitura, eu verifiquei ontem ainda, é obrigado à divulgação do estudo técnico para a instalação dos controladores. E o estudo técnico que tem no site da Prefeitura, que deveria estar publicizado se tivesse um mais atual, e no meu pedido de informação não foi trazido um mais atual, também foi respondido em julho, ele deveria estar com a validade de dois anos. Como ele foi feito dia 27 de junho de 2019, dia 26 de junho de 2021 foi o último dia de validade dele. Então, ele deveria ter um novo estudo técnico. Não tendo esse estudo técnico, o controlador não pode estar funcionando. Então, nesse sentido, questões técnicas, também tem questão da anotação da responsabilidade técnica, a RT do engenheiro foi feita posterior ao início dos controladores. Os controladores estão escondidos também atrás de postes e árvores, isso nós colocamos também na nossa ação. Então, são vários elementos que contrariam a legislação vigente, que nós estamos pleiteando a anulação de todas as multas. E não é nada contra a questão da segurança do trânsito, a segurança da via, mas que seja feita de uma maneira legal, que seja feita a divulgação prévia, seja feita, primeiro, o próprio despacho da presidência da República traz que os controladores têm que ter o caráter pedagógico. Então, que se faça campanhas de conscientização, que se façam trabalhos nos locais, inclusive, que vão ser feitos o controle de velocidade, para que a população tenha a total ciência, o total conhecimento do funcionamento desses controladores. Vereador, uma outra pauta que o senhor trabalhou bastante na sua campanha foi a luta contra o monopólio do transporte público. Nesse sentido, hoje o senhor atua numa comissão especial que trata sobre o tema do transporte público. O que o senhor pode trazer para a população sobre o trabalho dessa comissão? E essa comissão tem lhe ajudado, de alguma forma, a cumprir essa sua bandeira de campanha? É importante a gente frisar qual é o principal problema. Foi nunca ter sido feito um processo licitatório. Nós temos há mais de 50 anos a prestação de serviços de transporte, nós temos a Constituição de 88, que já fala sobre questões das contratações públicas, tínhamos a lei 8666 de 93, que é a lei de licitações que regulamenta a questão das contratações públicas, e o contrato em 2010 não vem de encontro com nenhuma da legislação anterior. A questão do monopólio é justamente por nunca ter tido a oportunidade da concorrência. Nós temos nunca... E claro, por questões econômicas, o contrato não pode ser revogado, por questão da supremacia do interesse público em relação ao privado, o Ministério Público está acompanhando essa questão, e nós estamos na comissão, agora eu fui habilitado também para poder acompanhar o processo judicial da questão do processo licitatório, para a gente poder solicitar uma maior celeridade de estudos por parte do Poder Executivo. Estamos auxiliando sim, através da comissão especial, nós também estamos nos encaminhando para a parte final da comissão, através do relatório vamos apresentar tudo que foi discutido na comissão para o Executivo também, para o Ministério Público, e estamos aqui fiscalizando, né? A gente precisa de uma maior lisura, a gente precisa de um processo transparente, a gente precisa chegar no melhor modelo de transporte coletivo, que Santa Maria, infelizmente, sempre foi trazendo uma renovação por cima da outra, um contrato novo em cima do outro, e a gente não pode agora permitir que a população seja prejudicada, não possível agora provar o processo licitatório futuro. Vereador, ainda na questão da transparência, o senhor é membro da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças aqui da Casa, que nesse momento está discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, para o ano que vem, e o senhor é relator desse projeto. Queria que o senhor explicasse para a população qual a importância dessa lei para a comunidade de uma forma geral. Bom, é bem importante a gente trazer as leis orçamentárias, principalmente nesse primeiro ano, tem uma grande importância. Nós tivemos a discussão e aprovação do Plano Plurianual, agora, recentemente, que são as questões orçamentárias para os próximos quatro anos, então é de 2022 até 2025, e todos os anos temos as aprovações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o elo entre a LOA, Lei de Orçamentária Anual, e o PPA. Então, a LDO, ela vai trazer as prioridades, quais são as prioridades do governo para esse ano, para o próximo ano, no caso, vai ser para 2022. Então, a gente vai ter que fazer a consulta no Plano Plurianual, para ver se está enquadrado, e depois a Lei Orçamentária Anual, ela vai ter que estar de acordo com a LDO. Então, é uma cadeia de leis orçamentárias que fazem planejamento de médio prazo, a priorização e depois a execução. Então, a LDO é muito importante pela questão de demonstrar as prioridades do Executivo em relação ao orçamento da cidade no próximo ano. Vereador, a gente está terminando aqui o programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato, para quem se interessa pelo seu mandato, para poder acompanhar, como é que faz para lhe mandar alguma demanda, então se identifica com o seu trabalho, gostaria de conversar com o senhor. Como é que eu faço para entrar em contato com o vereador Pablo Pacheco? Bom, nós temos as redes sociais, tem o Facebook e o Instagram, é Pablo Pacheco, o Instagram é PabloPachecoSM, tem também o meu site, que é ppacheco.com.br, e tem o WhatsApp também do gabinete, que é 559-9655-1130. Então, através desses contatos, a gente também vai respondendo por lá, a gente entra em contato, precisando, a gente também está à disposição aqui na Câmara, desde quando a gente está na rua vendo algumas questões, marcando horário, a gente está sempre aqui na Câmara também para receber a população, e é muito importante esse contato, a gente entender quais são os problemas da cidade, justamente para trazer uma maior informação, trazer orientação para a população. A gente estava conversando antes aqui de entrar no ar, a gente tem que explicar para a população a diferença entre direito e desejo. Nem tudo que a gente quer a gente é de direito. Infelizmente, a gente tem uma legislação, tem as questões orçamentárias mesmo para cumprir, mas tudo aquilo que a gente puder esclarecer e mostrar também o real papel do vereador é um dos objetivos do nosso mandato, o mandato de resultado, a gente não pensa só no primeiro ano, segundo ou terceiro, a gente quer fazer um mandato de resultado dos quatro anos. Então, é importante a gente frisar isso daí, e a gente está à disposição de todo mundo, e agradecer também, novamente, a grande audiência da TV Câmara, a gente poder expor um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada, vereador, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Pablo Pacheco. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto